No primeiro dia de escalonamento, teve gente pega de surpresa na Vila Brasília. Eu precisava dar a padaria aberta aqui e a padaria tá fechada. Foi pega de surpresa? Foi pega de surpresa. Também teve gente desrespeitando as regras. Flagramos essa autoescola com as portas fechadas, mas com funcionários lá dentro. Essa outra loja também estava aberta. A macro região da Vila Brasília é a maior de todas, com quase 40 setores, que contam com cerca de 14 mil estabelecimentos comerciais. A maioria não pôde funcionar nessa segunda-feira. Na Avenida São Paulo, o movimento maior mesmo era de veículos. A parecida foi dividida em 10 macro regiões e uma vez por semana, duas delas fecham as portas. Até mesmo estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados e farmácias, não podem abrir. As exceções são raras, como por exemplo no caso de hospitais. Consultórios e clínicas odontológicas só podem funcionar em caso de urgência ou emergência. A intenção é aumentar a taxa de isolamento social de 35% para pelo menos 50%. Nas maratrozonas fechadas, o nosso trabalho vai ser ostensivo, com a circulação constante dos fiscais e da guarda municipal. E a nossa ação é de interdição preventiva daqueles estabelecimentos que estiverem abertos. O fechamento por regiões foi dividido da seguinte maneira. Toda segunda-feira, fecham as macro regiões da Vila Brasília e Jardim Alto Paraíso. Nas terças, não funcionam os setores das regiões do Garavelo e da Zona da Mata. As quartas, Centro e Expansu. As quintas, fecham os estabelecimentos das regiões do Santa Luzia e Papilon Parque. E por fim, nas sextas-feiras, ficam sem abrir o comércio das regiões do Buriti Sereno e Cidade Livre. Bancos e lotéricas estão autorizados a abrir. Fiz só para pagar a conta e pegar o negócio do dinheiro lá. Agora acha certo fechar uma vez por semana? Realmente está precisando? Precisando, com certeza. Por quê? A pandemia está muito... O trabalho de orientação e fiscalização conta com cerca de 800 profissionais ligados a órgãos da Prefeitura e de Segurança. Quem for pego descumprindo as regras pode ter o comércio interditado e receber multa de 600 reais. Mas o principal objetivo é que as pessoas, tanto comerciantes quanto clientes, respeitem as regras e evitem sair de casa. Eu peço que as pessoas tenham consciência, que nos ajudem, porque o importante é que elas fiquem em casa. Por favor, não saiam da sua região para ir para outra região, né? Não saia daquela região que está fechada para ir para uma outra aberta, porque o objetivo nosso é fazer com que o número de pessoas contaminadas pelo vírus seja menor possível.